Tem-se falado muito sobre corrupção em Portugal e há quem ache que se resolve a corrupção aumentando as penas. Isto é errado, porque o problema da corrupção não é a pena que vai apanhar quem foi condenado. O problema é que ninguém é condenado por corrupção. E ninguém é condenado por corrupção porque a única forma de provar é seguir o dinheiro. E a lei, a mesma lei que condena a corrupção, abre as portas para que o dinheiro possa fugir, possa ser escondido, possa nunca, mas nunca passar por um registro oficial. E aí temos a raiz do crime económico. A raiz do crime económico é poder e conseguir esconder o dinheiro por vias legais para ocultar aquilo que se fez por vias ilegais. E é por isso que o Bloco insiste tanto nos offshores. Tolerância zero aos offshores. É preciso criminalizar o recurso offshores. Alguém me diga, por favor, se há alguma boa razão para recorrer a um escritório de advogados ou a empresa de contabilidade sediada nas Bahamas ou nas Ilhas Virgens Britânicas. Só recorre às Bahamas ou às Ilhas Virgens Britânicas, a não ser para turismo, quem quer fugir ao fisco ou esconder património. Não há outra razão. E, portanto, se nós sabemos que é por isso, vamos criminalizar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.